Continuando o papo sobre culpa. Culpa é o nosso assunto hoje, né? E pelo que eu estou conversando aqui com a nossa querida psicanalista, não é isso? A Darlene Viana Gaudio-Angelo Tonquois. Eu gosto de falar esse nome todo bonito, né? A culpa vai muito além do que a gente imagina de apontar o dedo para lá e para cá, dizer que você é culpado, você não é. Você me disse que vem desde o princípio da humanidade, né? Isso. E a gente falou naquele momento, a gente falou das relações incestuosas. Isso. Freud vai falar em Totem e Tabu, que o interdito do incesto é aquilo que diferencia a sociedade humana das outras. Somente entre os humanos é que existe o interdito do incesto. Então a humanidade se baseou, para se constituir enquanto tal, nessa lei e na exogamia. Porque os casamentos intrafamiliares são proibidos, então eu busco algo fora, exogâmico, fora do núcleo familiar. Então o que marca a humanidade é isso. Agora, esse interdito, ele deixa um rastro no psiquismo, digamos assim, na própria humanidade. Agora, para que isso se transmita para cada um, cada ser humano vai depender daquele meio mais próximo, que a gente chama família, para que essa lei cultural se transmita. E ela pode se transmitir ou não. Então, ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo em que a humanidade depende desse interdito, que deixa a marca da culpabilidade no nosso psiquismo, isso pode faltar, isso pode falhar. Então, e ao mesmo tempo, ela é necessária, a marca desse interdito, que deixa a gente culpado, por quê? A princípio, antes que essa lei venha, por aquilo que Freud chamou a função do pai, que separa a criança da mãe, antes que essa lei venha se inscrever, a gente esteve em pecado, digamos assim. Esse momento idílico, supostamente idílico, com esse outro que me constituiu, isso marca em mim o meu erotismo, por exemplo. Portanto, na vida, muitas vezes, a gente vai procurar na figura do cônjuge, o pai, a mãe, literalmente. Muitas vezes, uma análise, por exemplo, um percurso analítico, ele permite que ao invés da gente procure o pai e a mãe, nos homens e nas mulheres, cada um, enfim, a gente possa inverter, pelo menos. A partir desse amor primordial, eu vou buscar um homem e uma mulher diferente. A partir de, porque não tem como, nosso erotismo nasce ali, a gente aprende a amar, a odiar, no foyer, no lar, na família. E a família que faz a dobradiça, faz o link com a cultura. Então, uma família pode ser, por exemplo, mais incestuosa, menos incestuosa. Pode haver uma família onde essa lei se sustenta, essa lei simbólica, digamos assim, ela compareça de forma mais eficaz, digamos assim, outras não. E, na atualidade, é muito comum isso, por exemplo, talvez há um tempo atrás, o que marque os nossos tempos, seja, é meu filho, é minha filha, então eu posso fazer o que eu quiser. Quanto que há um tempo atrás, era justamente porque é meu filho, minha filha, que eu não posso fazer o que eu bem entendo. Entendi. Eu estou referida a uma lei que me ultrapassa, como pai, como mãe, então eu não posso fazer qualquer coisa. Então, a liberdade sexual, essas coisas, fez cair muitas daquelas barreiras que a gente achava muito boba, muito evidente que os exageros precisavam ser interrogados, questionados. Mas eliminar também toda a barreira que há entre as gerações, significa enfraquecer, por exemplo, essa lei que deixa no psiquismo uma culpa, mas ao mesmo tempo interdita o excesso necessário e que introjeta ao mesmo tempo para o sujeito a lei do interdito de fazer atos proibidos. Ao mesmo tempo, a culpa, por demais, ela também faz o sujeito cometer atos proibidos. É muito interessante. Freud tem um texto chamado Criminosos pelo Sentimento de Culpa. Sentimento entre aspas, porque ele vai dizer que no inconsciente não tem sentimento, mas ele, na falta de nome melhor, ele deixou assim mesmo. Porque se trata de uma culpa inconsciente. Na clínica a gente vê, e Freud parte daí, parte da clínica, ele vai dizer, às vezes acontece de alguém que já começou uma análise, relata, adultos já, relata atos infracionais, por exemplo, um pequeno furto, uma fraude, alguma coisa. E os sujeitos se sentem culpados. Freud vai dizer, para espanto dele mesmo, que ele descobre que essa culpa já estava lá antes. Ela só tomou forma. Ela só tomou forma e os sujeitos se sentiam aliviados depois do ato infracional. Porque, de alguma maneira, isso trazia alívio a essa fantasia incestuosa que está na origem da culpabilidade, justamente. Então, no cotidiano, muitas vezes, muitas das bobagens que a gente faz, as passagens ao ato, muitas vezes que convocam uma punição, mínima que seja, mínima que seja, uma multa, por exemplo. Porque eu sabia que era proibido deixar o carro ali, no entanto, eu deixei assim mesmo, eu disse, ah, não vai acontecer nada. Justamente, às vezes, inconsciente, é uma convocação a uma punição. E a criança, às vezes, faz isso. Aliás, a criança faz isso mais abertamente. Ela vai com o dedinho tomado, sabendo que ela não pode, mas ela quer ver. Muitas vezes o adulto diz assim, você está querendo. Você está pedindo. Às vezes, é interessante que o adulto possa sustentar, na palavra, o interdito, às vezes, sem punir. Porque a punição, ela faz a criança repetir. Ela recebe a punição que não está ligada àquela ação. Aquela ação, aquele ato, é um deslocamento. Porque ela começa a se culpabilizar, porque esse interdito começa a comparecer na família, muitas vezes. Mas, na verdade, ela faz o ato, ela é travessa, ela faz o ato travesso para convocar essa punição, porque ela quer aliviar a culpa, porque a masturbação infantil, por exemplo, está presente em todas as crianças. Ela tem como, digamos assim, origem a fantasia ligada ao desejo incestuoso, com o pai, com a mãe, enfim. Quando esse interdito começa a cair, ela começa a exigir, o interdito começa a comparecer, ela começa a exigir pela culpa, justamente, mas a culpa pela fantasia incestuosa. Então, ela vai buscar uma interdição de outra maneira. Na coisa do outro ralhar com ela, brigar, bater. Às vezes, eu costumo brincar, os analistas costumam brincar, se bater, não se arrependa. Hoje não pode, né? Hoje está proibido. Aquilo que, muitas vezes, salva uma criança, se os pais não se arrependem, porque se se arrependem, os pais começam, também, às vezes, inconscientemente, a compensar. Porque eles ficam culpados da punição que oferecem, e para se compensar, começam a compensar a criança sem se dar conta. Agora, a pergunta para o próximo bloco, que agora já acabou o nosso tempo, é o seguinte, dentro dessa complexidade toda, como que as pessoas mais simples, até nós mesmos, podemos tratar o nosso próximo, nosso ser humano, nossos filhos, sem saber de todas essas leis ou essas coisas estudadas por Freud. No próximo bloco, pode ser? Claro. Tchau, voltamos já já. Tchau, voltamos já já.